Fala pessoal, tudo bem com vocês? A quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano, que ajuda demais A gente tá aí chegando aos 18 mil inscritos E esse é mais um vlog raiz, que eu digo pra vocês como é que tá o canal É um vídeo, é um vlog raiz, porque ele não tem edição, né mano? É aquele vlogzão mesmo, que quando ninguém sabia editar, não tinha nada É um vlog onde eu falo pra vocês do canal, da minha vida O que que tá acontecendo, quais as novidades, quais as metas novas que a gente tem Quais os quadros, enfim, eu falo tudo E o que que eu queria dizer, mano? Primeiramente, me desculpar com vocês, família Porque essa semana realmente não tá saindo muita live E eu expliquei na live que eu fiz antes de gravar esse vídeo Mas eu vou explicar aqui pra quem não viu, né? Que tipo, como a Duda pegou 15 dias de férias Eu tô meio que aproveitando, tipo, né? Pra ela vir pra cá, eu ir pra lá Então eu não tô postando, fazendo muita, abrindo muita live, né? Eu tô postando mais vídeos Tipo, live de noite, em vez de ter live, eu tô postando um vídeo, gente Mas eu não tô deixando pra vocês sem nada, né? Mas enfim, é só pra explicar por causa disso, né? Por causa que a Duda tá de férias Então eu não tô abrindo live de noite Por exemplo, amanhã ou no dia que vocês estão vendo esse vídeo Dia 28 de abril, eu vou estar na Duda Então não vai ter live Eu geralmente pego... E eu abri uma live bem tarde essa semana Então, me desculpa É que eu preciso gravar os vídeos pra suprir, né, mano? São 3 vídeos Ou seja, o dia que eu vou pra Duda Durante a semana eu tenho que gravar 6 ou 7 vídeos É muita coisa, gente E é bem puxado Então, é pra vocês entenderem, né? E o que eu ia dizer? Vamos lá! Mais uma vez eu digo pra vocês Mano, ajudem o... Pera, pera O mosquito Olha só, matei o mosquito Realmente matei o mosquito, gente Não apareceu? Enfim Isso é um vlog raiz Não tem corte Corte Não tem corte Não tem corte nenhum Mais uma vez eu tenho que pedir ajuda pra vocês, mano Que a gente precisa chegar aos 18 mil inscritos de uma vez E daí vai faltar muito menos pra bater o desafio dos 20 mil inscritos Que vocês já estão cansados de ouvir E eu vou pintar meu cabelinho de rosa A aba... Tem um vídeo específico no canal que se chama Desafio 20 mil inscritos E tem na aba Comunidade Se tu rolar um pouquinho pra baixo Vai ter também explicando E eu com cosplay de Itador Yuji Porque Primeiramente o cabelo vai ser rosa Ah, Rafa, mas pinta de... Rosa, mano Porque daí eu já vou aproveitar E fazer um cosplayzinho de Itador Yuji do Jujutsu Kaisen Então se vocês forem na aba Comunidade Vocês vão entender o que eu tô falando, mano Vocês vão entender E... Beber uma água, gente Bebam água É bom a gente sempre lembrar, né Vocês de beber água Seja em live ou seja em vídeo Por isso que eu gosto de vídeo de vlog raiz, mano Que daí eu posso falar com vocês o que eu fizer, tá ligado? Explicar o suplex supply Vamos lá Checklist Falei que eu não tô fazendo live Porque a Duda tá de férias Eu tô aproveitando o mozão Falei do desafio 20 mil inscritos Pra vocês ajudarem, mano O canal chegar lá Então compartilhem Não só compartilhar, gente Mas assistam os vídeos, tá ligado? Façam maratona Sei lá, mano Comentem também nos vídeos Que eu sinto falta de vocês comentando nos vídeos, tá ligado? Porque tem muito pouco comentário de quem é inscrito mesmo Desculpa, eu bati aqui Desculpa, gente E outro ponto que eu queria dizer pra vocês É que talvez Talvez eu volte Com algumas lives que eu não tava trazendo mais Por exemplo, Minecraft Eu fiz essa semana Deu bom até, inclusive Deu até saudade de ficar jogando, mano Então talvez eu traga mais lives de Minecraft Ou Talvez eu traga uma nova série de Minecraft Eu tô pensando ainda Tô pensando O que vocês acham? Comenta aí, gente Uma série ou mais live? Eu tô pensando numa série exclusiva de Minecraft Uma aventura, talvez? Uma história? Não sei Vamos pensar nisso, né? Bonitamente Tá saindo vídeo de Rocks Praticamente toda semana Dois videozinhos de receitas E eu peço Tem uma playlist no canal Chamada Rocks Energy Que é o nosso patrocinador aqui, gente Que é muito importante Então, por favor Vão lá Deixem o like Comentem alguma coisa legal Que ajuda demais, mano Nosso patrocinador Vê que vocês estão interessados No canal Nos vídeos dele Nos vídeos que eu tô criando deles Então Por mais que vocês não consigam Comprar Rocks Não sei o que Mano, só dá esse teu apoio, mano Vai lá no vídeo Assiste Comenta uma coisa legal Deixa teu like E é isso Eu tô falando demais Minha garganta começa a irritar Tá ligado? E eu tô Tipo Aqui no sul, mano Eu sou de Canoas E o Grande do Sul Cara, esfriou demais, mano Então eu tô com o nariz Folgando, não, né? Fungando Passei o remédiozinho Pro nariz aqui Enfim Que Horrível, mas Funciona, né? Porque eu tenho rinite alérgica Então, nossa Cheio de problema, tá ligado? Enfim, família Eu acho que eu falei demais Já nem sei o que eu tô falando E é isso, mano Live provavelmente Agora no começo Deixa eu ver que dia é hoje Segunda-feira Dia 3 de De maio 3 de maio Ai, meu Deus Peraí 3 de maio Volte com as lives normais E tudo mais Na semana Primeira semana de maio E é isso O que eu ia dizer pra vocês Eu tô arrotando já Com soluço Arrotando Meu Deus É uma maravilha, mano Enfim, família Eu só peço Realmente, mano Assistam os vídeos Comentem E Tipo, é isso, mano É a maior ajuda Que vocês podem me dar também Compartilhando o canal Pra um amigo Pra uma amiga E é isso, família Então, muito obrigado A todo mundo que tava aí Deixa o like Valeu Falou E fui